Fala pessoal, Nicolas Coelho por aqui, aproximação em pouso e pouso em Natal, estamos chegando aqui em Natal, o tempo em Natal está desse jeito aí que estão vendo, em Natal o tempo nunca assim muito bom não, muito aberto não, o tempo é meio assim A gente já já está aqui, então aí aqui a Natal está meio e aqui embaixo, estamos chegando aqui, você está aqui, já está aqui, eu sou, aqui você está aqui, você está aqui você está aqui, você está aqui, você está aqui, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou eu E a linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. E a linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A linha uniforme pode ser estimado de bolsa em CVD no lápis. A CIDADE NO BRASIL 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 TAMATIA BOLO 7 O MULSO 10 ACR 75 Nivela do Nivela do 150 Espera sobre a posição pública CIDADE NO BRASIL BOLO 7 O limite de autorização Mantenha a proa por mais 4 minutos E após a navegação Direto do PIVAR Caravilha Deteração O limite é 4 minutos nessa proa 2.70 Após O PIVAR O GOLO 790 Controle o passarelo 2271 Na escuta da torre aqui Observou que houve a melhoria da chuva lá Não está mais forte Felicita a descida para prosseguir para Descida instrumento ILS IANQ da 1.2 O passarelo 2271 Desça para nível 1.00 4 Desce para uma centena O passarelo 2271 A torre informa a visibilidade 1.500m 7.500m E a chuva está na cabeceira 3.0 CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL O passarelo 2271 O passarelo é o GOLO 790 Está escuta? É só para somar Decolamos agora da 1.002 Se não tinha chuva Cabeceira aqui A cabeceira aposta É só uma chuva leve Ok? Muito obrigado Bom voo Já da 1.002 Está sem chuviço Sem nada Obrigado Bom voo Ok bom voo GOLO 790 Reassuma nas vegações Direto do PIVAR Com curva direita Obrigado pela Compartilhar a informação Positivo controle Reassumindo O PIVAR Com curva direita Obrigado também Pelo vetorações Pelo 588 Copiu as informações A respeito do horário do Moção Gonçalo Afirmativo Bom 588 Procedem o procedimento Deixar o posto em tempo Cabeceira 1.005 0.005 Desça Para... 5.000 PES TNH109 Deixar o 1.005 0.005 0.005 Que bom Faleza Sareia o 2.002 0.005 2.005 Para... 3.005 0.005 H.001 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 Número 2, na aproximação pra São Gonçalves Número 588, reduz a velocidade pra 250 nós Número 2, na aproximação, gol Tente a 220, 50 nós, gol Número 588 Vídeo além do uniforme, já tem o horário do município da nossa vista Número 5, Vídeo além do uniforme 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 2-5-8, em visita autorizada, aproximação e LS Anki, pistola 2, a porta estabilizada na aproximação e regresso, número 2. Ciente, em visita autorizada, procedimento e LS Anki da 1-2, abandonando o senal estabilizado, Ciente do número 2, passada na frente, 1-5-8-8. Atal Uniform, de alívio uniforme da sola controlada. De alívio uniforme da Atal 7, troca de frequência aprovada, boa tarde. Troca de frequência aprovada, agrado, bom trabalho. E aí, pessoal, graças a Deus, tudo bem? 1227 numa mira de zona, pode continuar e completar a aproximação? Afirmativo 13, 1227, complete a aproximação ILS, 122, chama em Correio São Gonçalo, homem 8,510 18,2 Chegamos bem aqui, só que muita chuva, né, atrapalha um pouquinho, visibilidade cai um pouco Aí tem que ir com mais calma e tal, mas foi tudo bem, graças a Deus Controle natal, boa, TAM 3441, passando 1.500 ao 340 na ILS. TAM 3441, boa tarde, controle, levantar o contato, nadando a depolagem, subindo para o nível 340, Então, vocês veem que tá intensa, né, a afonia, por quê? Porque tá IMC, né, tá lá, tá por instrumento natal, aqui deu para pousar, mas natal tá por instrumento já Grande abraço a todos, pessoal, espero que vocês tenham gostado, ó, o painel aqui, ó, eu não mostrei aqui para vocês, senão ia ficar longe, vocês não iam ver nada aqui, né, com chuva Aí eu coloquei ali na frente, mas aqui fica bem bonito A gente se vê no próximo vídeo A gente se vê no próximo vídeo Grande abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus Grande abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus Grande abraço a todos, pessoal, fiquem com Deus